Oi gente, vocês gostam de caramelo salgado? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro delicioso com esse gostinho. Primeiro, vamos fazer o nosso caramelo. Pra isso é só colocar o açúcar na panela e deixar derreter. Assim que derreter, nós colocamos o creme de leite morno e mexemos muito bem até não ter nenhuma pedrinha de açúcar que pode acontecer de empedrar por misturar os dois. Com isso bem dissolvido, colocamos o leite condensado, colocamos também um pouco de sal, aí vai ser a gosto, tá? Vai colocando aos poucos e aí vai provando pra ficar conforme o teu gosto. Aí misturamos isso e cozinhamos até ficar em ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro é quando você ergue a colher assim e ele cai em pedaços, tá? Ou se você vira a panela e você vê que cai toda a massa de uma vez e não tá muito líquido. Aí vamos colocar em um prato, forrar com papel filme e deixar esfriar completamente. Aí depois é só formar as bolinhas e polvilhar, ou sei lá, num leite em pó ou em confeitos assim de açúcar coloridinhos conforme o seu gosto. E aí tá pronto! Fica uma ótima ideia pra você servir no Natal, também de Ano Novo, se você for fazer uma reuniãozinha ali com seus amigos. Fica ótimo e fica uma delícia! O que você pode fazer também são quadradinhos, tipo balinha de doce de leite. Fica ótimo! Se você gostou dessa dica e dessa receita, lembra de dar um like, de se inscrever aqui e de compartilhar com todos os seus amigos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas, beijo, até os próximos vídeos. Tchau!